Começa agora o programa do candidato ao Senado, Roberto Paulino. Como prefeito de Guarabira, consegui criar o campus da universidade, construir o prédio próprio e depois, na etapa seguinte, como deputado estadual. Estadualizei e hoje lá existe a UEPB. Se depender de recursos, do orçamento da União terá. Vamos criar o campus universitário do Vale do Piancó e também na região de Sapé. Vamos investir na capacitação continuada dos professores. Vou trabalhar pela criação de escolas técnicas em diversas regiões do Estado e buscar mais investimentos para a UEPB. Ficha limpa de verdade é difícil de achar. Na nossa realidade não é fácil de encontrar. Nessa eleição, senador, você já tem. Roberto Paulino, vote esse cara é do bem. Um 5-1. Pra não ter corrupção, seu voto é importante. Pelo bem da nossa gente, faça um escolhe inteligente. Roberto Paulino, vote. Roberto Paulino, canta. Vamos 15 mais um. Vamos um 5-1. Vamos 15 mais um. Vamos um 5-1. Se embora, meu ficha limpa. Se embora, Roberto Paulino. É um 5-1. Sou Roberto Paulino, o senador das novas ideias. O senador é Roberto Paulino. Ele é o abraço que o povo quer.